Oi que alta explosiva teve a Shiba Inu essa semana né nos últimos sete dias a gente for ver a Shiba Inu ela se valorizou muito né e obviamente quanto nesse hype o que não faltou para mim foram perguntas do tipo aí você conhece tá vendo algum preço de entrada interessante para a Shiba Inu você conhece algum outro projeto que é parecido com a Shiba Inu no meu Instagram esse tipo de pergunta choveu de gente fazendo esse tipo de pergunta lá para mim eu já gravei um novo vídeo fazendo análise gráfica e esse aqui é um vídeo onde eu vou mostrar dois projetos para vocês que são meio que projetos memes também que tem basicamente a mesma o mesmo tipo no estilo de projeto divulgação de comunidade que a Shiba Inu tá bom então sem muita delonga vamos falar sobre esses dois projetos nesse vídeo antes de tudo eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo e aproveite esse vídeo aqui também para se inscrever aqui no canal se você tem alguma dúvida sobre que eu tô moeda sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo meu Instagram que por lá eu tô respondendo todo mundo que envia dúvidas o link do meu Instagram tá na descrição desse vídeo tá bom então sem mais de longa vamos lá primeiramente eu tenho que mostrar para vocês aqui um projeto que bem parecido não só com a do Shiba Inu mas também com a dogecoin que é o que que a baby dogecoin Inclusive o Elon Musk ele já mencionou esse projeto lá no seu Twitter tá bom esse projeto aqui todo esse rap que estão vendo aqui a volta dele foi causado por um Twitter do Elon Musk sobre esse projeto em si tanto esse projeto como o projeto floc né também eu já vou mostrar depois para você tá bom mas basicamente a baby dogecoin ela já esse projeto ele tá na BSC na baixa Martins então você pode comprar né é pela Pancake por exemplo consegue ver aqui que tem um suprar também gigantesco como como é característico nem tudo esses projetos e já tem mais de 800 mil holders né 800 mil holders eles também fazem queima é regular isso consegue ver aqui que a burn address tem mais de 37 por cento de todos os tokens né mas de fato tem carteiras aqui aqui que já tá acumulando por exemplo é 15 milhões em baby doge você tem noção 15 milhões de dólares em baby dogecoin né velhos consegue ver aqui 15 milhões eles podem ver que tem carteira aqui que já tá com quantidades elevadas né nesse mesmo ativo aqui um número gigantesco nem vou me arriscar a ler nesses tokens tá bom como eu disse para vocês o Elon Musk ele já falou sobre esse ativo lá no seu Twitter é muito possível que uma dessas brincadeiras ele também esse esse ativo também pegue um hype muito forte se você for ver esse ativo aqui nas últimas 24 horas o volume subiu mais de 59 por cento o ruim aqui é que simplesmente é um self-reporter circulate supply ou seja o ativo ainda não foi auditado tá bom então já você vai ter também semente como todos esses projetos que saíram por aí shiba inu dogecoin do macho o risco é elevadíssimo já tem que ter noção que que você vai colocar lá cara não pode ser o dinheiro nem do pão nem do leite coloca no café se quiser tá bom tenha muito cuidado a investir nesses ativos certo outro projeto aqui é a safe moon tá bom a safe moon ela também surgiu no hype juntamente com a da shiba inu e ela ainda não deu de fato a sua segunda pernada forte de alta eu gravei um vídeo sobre a safe moon um tempo atrás eu vou até tentar abrir aqui o meu canal no YouTube para mostrar é esse esse vídeo para vocês porque um vídeo muito interessante eu falo muito sobre esse ativo falo muitos pontos interessantes inclusive deixei até um ponto de compra foi esse vídeo aqui tá bom se filme hora de comprar pode ser agora foi gravada um mês e acredita se quiser eu comprei safe moon no preço em que eu falei nesse vídeo e cara já tô com uma valorização de mais de 40% é nesse ativo porque eu achava de fato aquela região é basicamente uma região entre entre esse ponto aqui e esse fundo tá bom basicamente essas eram as regiões que eu deixei de preço e o preço de fato tocou nessas regiões e se valorizou eu vou tentar gravar mais um vídeo mostrando pontos de entrada para safe moon então se inscreve aí para você não ficar de fora o volume aumentou bastante também nas últimas 24 horas mais de 22 por cento mas basicamente desde essa perna daqui até mais ou menos essa região de uma valorização de mais de 40 por cento e foi muito interessante ver isso acontecer claro que eu não vou vender porque esse tipo de projeto ou ele tem que ter uma valorização de no mínimo mil por cento nem compensa tá dentro entendeu nem vale a pena vender é melhor ficar tranquilo e a grana também que eu coloquei lá é uma coisa muito é não vai doer se perder tudo basicamente é isso tá bom esse tipo de projeto eu geralmente não invisto a safe moon foi a casa foi um caso a parte foi um caso a mais de um mês né eu comprei num preço bem descontado por exemplo a shiba inu a luz de quais são projetos que eu não tenho não me interessa muito por eles faço vídeos aqui no youtube mas não me interessa muito em comprar então em carteira eu ganho muito a shiba inu de fato ganho muita shiba inu de vocês principalmente mas eu pessoalmente não me vejo a comprar esse ativo tá bom então basicamente aqui a safe moon é outro desses ativos tá bom a baby hoje com e a safe moon são dois projetos interessantes outro projeto também que o Elon Musk já falou é a flock né eu não tenho certeza se a flock inu a flock e não é que tem muita flock aqui né vocês conseguem entender mas basicamente um desses projetos aqui o Elon Musk já me ensinou também no seu Twitter e pode a com certeza é isso aqui ó não tem como não se não tem como ser outro olha só isso aqui essa explosão flock inu tá bom com certeza é esse basicamente olha só essa explosão aqui no dia 27 aqui para casa no dia deixa eu pegar aqui eu tô conseguindo pegar o topo mas mais ou menos vamos dizer dia 30 né que é hoje de outubro o projeto ele se valorizou também muito muito fortemente está disponível algumas coletoras como a polinex né gate aí eu também a mxc e tem pessoas especulando por exemplo que a baby hoje com ele vai ser listada na bailar vai não vai ser naquela com uma maior coletora em termos de volume do mundo não sei se o pessoal também tá especulando isso para flock mas a valorização aqui não deixa não deixar mentir que de fato é um projeto também que o pessoal tá visando bastante quando o assunto é de fato explosão de preço tá bom espero que você tenha gostado desse vídeo aproveite para deixar o seu like se inscrever no canal é dinheiro aqui pessoal mais uma vez desistiu de bom para vocês eu vejo você no nosso próximo vídeo para o mercado Bora lucrar fui e aí e aí